Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Eu não sei chutar de chapa, pai, ó Lá no ângulo, ó E aí, pai, tá bem? E aí, seguro Você ganhou do meu time na sorte, por causa do futebol é que não tocava bola Fala a real Posso falar o que aconteceu? Pode falar a real Eu joguei, eu jogo bola, você acha que eu jogo bem? Não, você é craque Sabe aquela suplementação que você estava dando para os caras? Eu peguei escondido e tomei metade daquilo Você sabe o que deu para mim? Você viu, né, como é que foi o jogo Deixa eu te fazer uma pergunta Como que é, duas perguntas na realidade Você responde a lá Como que é ser filho do Falcão E segundo, você nasceu com o Dom? Mano, eu sempre falo Eu tenho o lado filho Filho do Alessandro O nome dele, para quem não sabe, é Alessandro E tem o lado fã Então eu admiro muito o atleta Falcão Vejo ele como um ídolo Mas também como pai, como qualquer outro Tenho um amor muito grande por ele E é um grande orgulho ter ele como pai, né? Por tudo que ele fez E como pai também é um pai que não deixa faltar nada Nunca deixou faltar nada em casa Muito amigo E sobre o Dom, né? Que você falou Acho que são estilos de jogo muito diferentes, né? O cara não tem o que falar Ele dava carretinha no goleiro Fazia gol de bicicleta O cara tem mais de 3 mil gols E como você assistiu na Supercopa Até o Bolívia mesmo falou Eu sou o cara mais que corre para o time Vou ajudar na marcação Vou correr Vou atacar, vou defender São estilos diferentes Mas, né? A carretinha é de ouro também Então tá valendo E seu pai te cobra? Você joga bola? Tipo, te cobrou alguma vez? Pô, quero que você siga a carreira igual eu segui Ou ele te deu liberdade? Ele nunca deixou essa pressão Ele sempre deixou livre para mim O que eu quisesse escolher Se eu quisesse ser médico, advogado, qualquer coisa Ele sempre deixou livre Ele me apoiaria na minha opção Mas eu sempre tive essa vontade Ainda tenho Tô tentando me tornar jogador profissional Se não der certo, beleza Se der certo, ele continua me apoiando ainda Isso, galera Tamo aqui com o Enzo Filho do Falcão Vamos fazer uma brincadeira aí pro canal O canal tanto dele quanto o meu Tamo junto Se você não acompanha As redes sociais aí, acompanha E eu não sei o que vai rolar Sei que os caras tem goleiro Tá com o Thomas Fominha Tá com o Enzo Tá com o Falcão E deixa aquele like, comenta Seguinte, galera Olha que honra, mano Desafio o Falcão Em 5 chutes goleiro Não é porque você é amigo dele Que você vai deixar fazer gol, né, pai? Não Qual que é o chute mais difícil de agarrar? O dedão ou de chapa bem colocado? Então Quando a gente tá cara a cara Nós, goleiros, preferimos sempre a pancada Porque é mais difícil pro atacante fazer o gol Se você tiver cara a cara E você só dá aquela tiradinha A gente sempre se posiciona com chute forte Então se eu tiver cara a cara Você só tirar aquela tiradinha Pra gente até se recuperar Pra ir na bola É muito difícil de pegar Acabou, acabou Então vou pedir dicas pro Falcão Que eu não sei chutar de chapa Não sei chutar Cara a cara Não sei, eu meto o dedo Cara a cara é só tirar do goleiro Se eu tiver cara a cara É o dedão pra você entrar junto com a bola Mas aí é que os goleiros gostam Aí é que a gente gosta Você vira cara no chute? Nada Nunca virou? Não, se virar você vai tomar bola na cara Ou se você virar o cara vai te dibrar e vai embora E você treinou pra isso? Treinei bastante Eu jogo, eu sou goleiro do futsal Desde os 5 anos de idade, né? Então nunca vai virar cara no chute É difícil Então o dedão tá suave? Tá suave, tá suave Então é isso, galera Desafio o Falcão aí em 5 chutes Pra ver quem faz gol Vamos ver, vamos ver Vou gravar da minha GoProzinha mesmo aqui, galera Vou ver se dá pra pegar aqui Ó, os caras estão no protetor Devia ter passado também Acho que aqui pega tudo, ó Acho que aqui tá bom a visão Vou chamar ele Em marcha Um desafio Como que é essa ideia aí? Tem uma brincadeira Já que você quer fazer um desafio de chutar no gol Você vai ficar de frente pro gol Eu vou jogar por cima de você E vou gritar Bola! Você vai ter que procurar a bola Quando ela pingar, você tem que chutar Então você tem uma reação Não é só aquela bola poncho Podemos fazer essa também Mas essa que vem por cima Você tem que pegar a bola viajando Pingando E buscar ela pra chutar E quanto isso o goleiro pode também Goleiro é o goleiro Azar é dele Ele mandou escolher ser goleiro A gente mete a porrada ali Então vamos começar por você então Jogar por cima Ou você quer com chute? Vamos lá, vamos lá Eu começo Eu começo, torneio Aí a gente põe no limite Aqui pra chutar Que aí eu não pego as câmeras ali Você é destra? É Mas não chuta pra eu Se precisar Você que mata Você vai falar pra minha perna Você quer chutar Só não sei driblar Você vai chutar Pode ir? Acho melhor você Quer que eu vou primeiro? Vamos lá Vai primeiro só pra testar Certo? Eu vou gritar a bola Você vai olhar pra cima E você vai buscar ela Ela pingou Você tem que chutar Primeira de teste Pode ir? Pode Bola Que chute Quase vai na gaveira Só que foi teste Se ele faz o gol Que ele ia ver confusão Que ia dar isso Você nem vinha pegar essa bola Pegou a brincadeira? Peguei Cinco chutes cada um É sempre um outro Não posso esperar Você pode também O importante é você buscar a bola E a gente colocar um limite Vamos colocar esse pontinho branco aqui Pra gente também não apelar pro poleiro Aqui tá bom? Tem que chutar até ali Um e um? Valendo? Valendo Então pronto Um, dois, três Bola Ah Caralho E aí Faltou Que gola Que isso pai Que isso 1x0 pro homem E ele acertou as duas E não passou perto E assim entrou O homem só falava Eu gosto de chutar Eu gosto de chutar Sinceramente eu gosto de chutar 2x0 pro homem Ah, só se eu fizer 2x0 agora não pica Ainda pegou hein 1, 2, 3 Bola Vamos lá Puta de velha Terceiro chute seu hein 1, 2, 3 Bola O goleiro não ia pegar não hein O goleiro não ia pegar não hein Mudou pra mansão maromba ali O tamanho agora da mansão maromba Ele falou antes assim ó Se pegar de mim vai se ver comigo É melhor eu se ver com o Falcão do que se ver com ele né bicho Olha o tamanho do homem Tá doido? Você tem um ponto Tá louco cara Não é impossível Bora O último chute eu vou deixar parado Pode ser? Pode Esse é o quarto O último 1, 2, 3 Foi Foi alto Foi alto Foi alto Foi alto Agora eu vou empatar Vai lá Quer bater 2? 1, 2, 3 Valendo Vou poder cá Vou poder cá Vou poder cá Agora é parada É o último Aonde que ela vai estar? Daqui? É muito perto Pode fazer aqui Pode fazer aqui que ele pega Só faltava ele não pegar Vai Se eu fizer acabou Mas ele vai pegar Pra nada Ele nem vai ver essa bola Vai pegar Eu só chuto de dedo Eu só chuto de dedo Goleiro Eu? Bom fio aí Pode ir Pode ir Pode ir? Pra que tão distante Pô? Caralho Que vocês... Sabe onde ela vai? Sabe onde ela vai? Goleiro Caralho 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 Caralho